Música E fala aí moleque adianta, tudo beleza? Aqui é o Simanoel Bahia Vamos comigo para mais um vídeo O vídeo de hoje é mais um episódio de modo carreira treinador Então cara, já deixa o seu like aí Que o seu like é muito importante E me coopera demais a trazer os vídeos para vocês E também se inscreve aí no canal Porque aqui se inscrevendo e ativando o sininho Você não fica por fora de nada que acontece aqui, beleza? Então vamos assim para o vídeo de hoje Que na verdade não só vai ser contratação, cara Porque eu não vou jogar no torneio de primeira temporada Porque todo ano nós ganhamos, né? E já fica muito sem graça ficar jogando, né? Beleza, então vamos contratar Vocês me deixaram com os jogadores Só temos verba de 43 milhões E aconteceu um negócio no episódio passado Que eu não mostrei Que a Yuvi vai sim negociar o contrato com o Choke Eles seguiram adiante Então isso é o mais excelente do Cia para nós, né? Então já vamos garantir mais 10 milhões A não ser que esse desgraçado queira ficar no time, né, cara? Olha, me deixaram um Draxler, cara Mas ele é meio atacante Meio atacante eu não quero, cara Eu estou muito satisfeito com o Salha no Gloo Não, com o que Salha no Gloo? O Remy Cabela, né? Falaram para trazer o Salha no Gloo Só que eu acho que não também, né? E ele não pode faltar, né? Marcos Rashford Caramba, o cara não está tão forte assim Olha, 11 meses para acabar o contrato dele Ele custa 34 milhões Então deixa eu ver o que eu posso fazer com o Mexe Caramba, ele até agora não evoluiu muito, cara Então vamos mandar... Jogar ele pelo Pato já ia ser bom, né, cara? Já ia quebrar um galho Pato mais 10 milhões Vamos aceitar, Mexe, por favor Galera, agradeceria se vocês escrevessem o nome dele certo Por favor, mano Porque quando eu vou pesquisar aqui não aparece Beleza Marcos Ascensio Hum... O cara custa 35 milhões Ele é meio atacante também, cara Vou perguntar aqui Mas deixa eu ver o que eu acho que ele vai ser bem carinho também Boa! Um meia direita Lucas Vax Só que eu não sei quanto é que eles podem pedir, né, cara? Mandar o Capéz O Capéz é bom e eles podem aceitar Mais 5 milhões Eu não sei quanto é que eles podem pedir Mas já seria um bom Muito bom meia direita Char Hum... O cara é zagueiro, zagueiro Eu tenho 3 zagueiros pra utilizar Então eu não sei Vou perguntar aqui Dependendo de quanto ele vale Eu posso até iniciar negociações Cosiello Hum... Não tenho nenhuma informação Então vamos pedir para observar Conversar sobre compra Ele deve pegar como volante, né? Hum... Ben Neves O Ben Neves vocês aceitam Beleza O Ben Neves 6 milhões Caramba, o Ben Neves não vale nada, cara O Ben Neves mais... 8 milhões Anderson Thalys, cara Amei atacante Eu vou improvisar ele com a meia direita Porque ele é um cara rápido, cara Ele vai dar, assim, conta do recado Mas é agora, né, cara? Não sei quanto ele vale Então vai só o Linus, né? Não sei nem quanto é o Uber dele também Beleza Todo ano... Toda janela eu negocio com ele Sempre dá bosta, né, cara? Dessa vez eu vou comprar ele Eu tô falando Bom meia direita Lingard Desde o Crystal Palace eu negocio ele Mas é difícil contratá-lo Não sei Qualquer coisa eu tento pegar por imprétimo também, cara Porque ele é para comprar o elenco Só o Linus, será que eles aceitam? Pode ser, pode ser Caramba, deixaram ele de novo, cara Leon Bailey Hum, cara, meia de esquerda De novo ele, cara Então vamos perguntar aqui, né? Hashima Store Ele é um cara que ia ser legal Para ser banco do... Cabela, né? Vou perguntar Porque o Uber dele não é tão alto Ele vai ser legal para ser reserva Em Bolu não tem como, né? O cara já tá valorizado demais Eu sempre pergunto por ele Mas é sempre muito complicado, né? Então vou perguntar Não sei quanto ele pode valer Então vamos pedir para observar também E é claro que por fim Não podia faltar ele O Gabriel, né, mano? Então vou pedir para observar E já vou mandar uma oferta Eu sei que quanto ele deve valer mais ou menos Ele deve valer uns 40 milhões Então vai o Pato O Pato também tá muito desvalorizado É fazer ele excelente Vai entender, né, cara? Vai o Pato Mais... Um... 13 milhões Quero ver a contraproposta, né? Que eles vão mandar Beleza, tem mais jogadores Só que depois eu vou ver Se vocês me deixaram uma porrada de jogadores Eu agradeço isso também, né? Que é sempre muito legal Essa interação, né? Beleza Vamos aqui simular o jogo Contra o Spartak de Moscou Beleza, eu vou colocar para esse jogo Vou colocar o Munir Quero ver se ele faz gol, né? Munir... É... Não, que choque Mas Munir Que é... Tem que testar os carinho masquerando também Eu vou adicionar Eu vou aproveitar E vou adicionar algumas pessoas Para a lista de transferência Que ia ser um dinheiro bem tranquilo, né? Caramba, o Stark já tá valendo 31 milhões Caramba Comprei ele por 5 Tranquilo Vou adicionar ele aqui da mesma forma Já ia adicionar mesmo Tranquilo Adicionei aí uns caras que vocês não vão acreditar, né mano? Mas vocês só vão ver as propostas chegando Por quê? Porque eu tenho que trocar o time uma hora, né cara? Esse time não vai aguentar a resposta da Champions Ou será que aguenta? Aguenta, né? Mas sempre dá para mudar umas peças Então eu vou medir esforços para tentar vencer o Spartak Cara, turnê de pré-temporada é fundamental Ele já dá um dinheirinho, né? Mas vamos ver aqui Vamos ganhar Por favor, o time que vocês são bem melhores do que o Spartak do Moscou Simular 2x0 Munir já chegou arrebentando, cara Com dois golzinhos Levador vendido Boa Mas ganhamos mais 8 milhões e 500 Denis Cidrax Ele esquece 78 milhões Não tem como Ah, não sei Zagueiro não, né cara? Já estou com 3 zagueiros Vou usar o Masquerano Hum, informamos que nunca liberaríamos Não sabia que tinha essa rivalidade entre o Sampdoria e Mila Mas tranquilo Vamos dar o carboneiro Mais 3 milhões O Hashimastor, ele não vale tanto dinheiro Caramba, não entendi Falaram que o cara é bom, só que ele só vale 3 milhões Então eu vou enviar 3 mesmo? Não tem por que ficar pechichando O bagulho já está caro, já está barato Vou ficar pechichando ainda Bolu 59, não tem como Mas vale a pena tentar, né cara? Para o cara mandar o Linat Aproveitar que o Linat está valorizado, né? 19 milhões O Linat mais Mais 17 500 Asensio Ele é meio atacante, então não dá, né cara? Tem que ser o Cabela Bailey eles querem 27 milhões Caramba, o cara jogando 20 Sei lá de que país é esse Só o Linat fechou, né mano? Só o Linat fechou Sem dinheiro nenhum, né? Nessa camaradagem Cara, é muito vacilo Não tem interesse no jogador que eu estou incluindo Então não sei o que eu faço, né cara? Porque eu comando e vou mandar Tipo, eles não tem interesse no pato Agora eu não consigo imaginar o jogador que eles poderiam ter interesse Ah, vou mandar o Stark É porque eu quero usar o Mascherano Mascherano não tem nome, né galera? Não vem falar Caramba, você está fazendo muita besteira Mas eu quero trocar o time um pouco, né? Se eu continuar com o Stark Eu acho que é chato Quero usar o Mascherano Beleza, vamos vencer, time Vamos vencer, cara Vamos nessa, mano É o Wesson É o Wesson Vem ao seu professor, mano E nós empatamos ainda Olha esse elenco Elenco que nós montamos E ainda está muito cagado, cara Está muito cagado Com Borja Lamela no banco Esse treinador que entrou Está fazendo caquinha Proposta não aceita? Ah, e fode, né? Vocês querem um jogador Mas querem 40 milhões pelo Coziello Aí me quebra as pernas No ano passado eu mandei para eles Os Capese E eles tiveram interesse no Capese Então dessa vez pode ser igual, né, cara? O Capese mais 14 Pode ser que eles queiram também Beleza, vamos já perguntar Sobre os outros jogadores Que eu não estou sentindo firmeza nesses, né? Então vamos lá Jamie Vard Eu prefiro o Pato, né? Se for ele Não vou nem perguntar, cara Pelo Vard O Pato já é melhor, né? Deixaram o Onoma O cara é meio atacante Pode ser para o banco, né? Quem sabe Vamos perguntar e pedir para observar Foda que me deixaram o Daniel Alves Esse cara já está muito velho O jogador que vai ficar para a história Ah, esquece O cara já está com 36 anos O velho dele está altinho Mas ainda está muito velho Me falaram para eu pegar Salianoglu Para fazer dupla com o Cabi Ah, nossa Olha o over do Salianoglu, mano E olha quanto ele já está valendo 64 milhões Que cara absurdo Que cara absurdo Não dá nem para eu perguntar Não sei o que eu consegui fazer com ele, né? Um jogador que sempre deixam, né? Martin Odergaard O cara é ele Não deve usar para nada, né? O Real Madrid Posso pegar ele por empréstimo Quem sabe para ficar no banco? Alex Iwobi Ou Iwobi, sei lá Hum, o cara pode pegar para a meia direita, né? Então vamos dar aquela perguntada Matheus Pereira De novo, de novo Vamos tentar, cara Vamos tentar para ficar de meia direita Eu sei que ele pega Killit E Reanach Contrata com 11 meses Tranquilo Já temos informação que ele vale 34 milhões Então vai o pato Mais 15 milhões Fechou Agora eu estou meio beirando Não sei, não sei Não sei, não sei, não sei, cara Não sei nada sobre esse cara E para o nosso ataque Harry Kane O cara está no Manchester Ele já está com 86 É, o cara custa 55 milhões Vou perguntar Mas vocês vão ver que vai vir mais de 100 milhões Eu estou falando Beleza Chegando o Aubameyang O cara já está com 30 anos Com um absurdo de 88 Com um preço também absurdo Só que vamos dar aquela perguntada, né? São esses São esses que eu anotei para esse episódio Que vocês me deixaram Aceitaram Pelo Bailey Eu não sei nada sobre esse jogador Vou procurar saber antes de fechar com ele, né? Então não sei Vou botar o importante no time Porque se ele chegar Ele vai jogar, né? Tranquilo 3 milhões Também não sei nada sobre esse jogador Vou procurar saber antes de fechar com ele Mesmo sendo barato, né? Não vou contratar ele sem ser bom Vou mandar o Capese Eu acho que estou mandando o mesmo jogador Para vários, né? Só que beleza, né? Capese Mais 5 milhões Tranquilo Tranquilo O Martins Odegari só está valendo 13 milhões para o Real Madrid Mano, vocês aceitam o Capese E eu não pago nada Tranquilo? Fechou, então 34 milhões Pelo amor Galera, vocês podem estar perguntando Por que tu tem muito dinheiro? Por que você não utiliza esse dinheiro Para comprar os jogadores? Porque eu tenho também muitos jogadores, mano O time vai ficar lotado Vai ficar cheio de jogadores de alto nível E vai dar aquela confusão, né, mano? Então eu quero me livrar deles Só que Por que? Não chega a proposta de transferência Aí me quebra, né, FIFA? Porque eu botei vários jogadores Que vocês viram E até agora chegou quantas propostas de transferência? Nenhuma, né? Meu pai, eles aceitaram, velho O Gabriel no nosso time Que beleza, mano Mas eu tenho que me livrar do pato antes, né? Assim Já que eu mandei pelo Gabriel E eles aceitaram Vai que eles aceitem também Vai estar aqui 14 milhões pelo Rashford Que é o jogador do mais valor, né? Tranquilo Me empresta então o Lucas Vazquez Já que vocês não querem aceitar Nenhuma proposta por ele Beleza Tranquilo Vamos dar aquela simulada aqui Contra o PSV Dentro da casa do PSV, né? Vamos ver Vamos ganhar, time Por favor Semifinal de Copa Boa 2 a 1 Gol do Cabela E do Alvarez Entrou pra marcar Beleza Já temos dois jogadores para fechar Mas eu vou tentar saber um pouco desse Bailey E o outro eu não sei, cara O outro eu não faço nem ideia Se eu fecho com ele Porque é o amor O mesmo esquema pelo Rianacho Vai o Stark Já que ninguém quer o pato, né? Cara Coitado, velho Mais 15 Tranquilo, mano Mas tá dando muita falha Ele ia ser bacana Se eu trocasse o pato Pelo Matheus Pereira Então, cara Eu vou tentar, mano Vai que eles queiram, velho Vai quebrar meu galho Por favor, Cristóbala Olha, maravilha Já podemos fechar com o Gabriel Olha lá, cara Que atacante bom Que nós podemos fechar já Só que eu tenho que me livrar do pato, cara Eu tenho que me livrar do pato, mano Beleza Tem final da Copa de pré-temporada Vai ser legal nós vencermos Pra ganhar dinheiro E se tem dinheiro Tenho lá, mano Vamos lá Vamos vencer aqui, time Minuto Já somos os grandes campeões Do torneio de pré-temporada Agora chega uma proposta Pra vendermos o Stark Não vou nem aceitar, né? Galera Eu vou fechar com o Gabriel Por quê? Porque não tá dando certo Nem pro Rashford Nem pro Reanacho Então vamos fechar aqui com o Gabriel Só vai 10 milhões da nossa conta Já temos outro bom zagueiro Que é o Mascherano Tamo conseguindo montar o nosso time Ataque Com o Mano e Gabriel Mano, o melhor ataque do mundo Sem dúvida Então vamos dar aquela fechada Eu vou assumir pra vocês Eu tive que ver Que quando o Bailey Começa no FIFA Ele tá cover 76, cara Ele tem 21 anos Já avançou algum tempo da carreira Cara, eu tenho que fechar com ele, mano Não dá pra esperar o Matheus Pereira Vou ter que fechar com o Bailey Porque o cara já começa muito mito, mano Ele deve começar com uns 18 anos O cara começa a cover 76, galera Vamos dar uma olhada Como é que ele tá agora, mano Tranquilo O cara tá a cover 77 Mas não chega a proposta Cadê minhas propostas, FIFA? Manda a proposta pros meus jogadores Por favor, mano Eles estão bem Que maravilha Mandaram a proposta pelo Carboneiro, mano Ah, você quer saber? Vai embora, mano Vai embora Eu nunca te usei Eu não vou nem te usar, cara Over do Odegaard 174 O cara tá caro pro Verde Galera, já que ele tá na lista de empréstimo Vou pegar ele pra ser reserva no meu time aqui Pra ser reserva do Cabela, né Ele tá na lista de empréstimo Vou aproveitar, né Não custa nada Mano, é horrível, cara É horrível Não chega a proposta, velho Não chega a proposta pelos jogadores Que eu botei na lista de transferências, cara O Pá tá na lista de transferências Tu não manda a proposta pra ele Só foi o cutucar Olha quem mandou A própria Inter Cadê? O Gabriel foi embora? Só quero pelo menos 17 milhões No mínimo, né, Inter? Por favor, né, cara? Boa, vamos negociar o contrato com o Pato Cês tão vendo? Eu consegui ganhar 7 milhões a mais do que ele oferecer Boa, vou aposta de empréstimo aceita Vamos fechar aqui o Odegaard Tranquilo, empréstimo Objetivo na liga Caramba, o que eles querem? Nada mais Venceram o título Tranquilo, vamos nessa Proposta de transferência pelo Souaré Uns caras querem 11 Eu pedi 13 Eles me deram 11 Beleza, vamos aceitar Cês tão vendo o que eu tô fazendo, galera Ok, peguei o Gabriel O Bailey E eu consegui ganhar dinheiro Eu consegui, véi Começamos a janela de transferência com 50 meses Deixa eu ver aqui o calendário Próximo tem um mês, tudo Também tem a final da Supercopa O que que é isso? Mais chances de dinheiro? Cara, vamos fazendo esse episódio mesmo? Ai, vocês estão de brincadeira com a minha cara? Cês querem comprar o Kuma? Nem sem chances Beleza, galera Eu vou fazer esse jogo aqui Já vou acabar o episódio, mano Vou tentar só mostrar os gols nesse jogo Olha o nosso time Tá ficando lindo, cara Quem sabe eu quero Meia esquerda O Cavaleiro eu já enjoei dele também Mas ele é bom, cara É, não é prioridade Prioridade é volante Lateral esquerdo Que eu já vi de o outro lá E um goleiro, galera Um goleiro Também não é prioridade goleiro Mas eu prefiro um volante Sugestão Por favor Dê sugestões pra mim Vai ser nesse jogo que eu vou ver, galera Vai ser nesse jogo Mano, quem não jogar bem Tchau, tchau, cara Vamos nessa Vamos lá pro jogo Temos que vencer aqui Já tá no leidário Bora lá É super copa final Quem ganhou a liga Contra quem ganhou a copa Então bora lá Galera Vamos lá Mas criando um novo capitão O vídeo tá muito longo Já tá com 50 minutos Só de negociação Então vocês vão ver Que eu negociei pouco jogador Por quê? Na verdade eu negociei jogador Pra caramba, cara Então eu vou ter que dar uma cortada Pro vídeo não ficar tão longo Beleza? Porque eu já quero fazer Essa final aqui mesmo Então vocês vão ver Só as negociações Que realmente estão se concretizando Entenderam? Porque nós perguntamos Sobre muito jogador Que também não está dando certo Sinto muito Mas eu quero Resumir aí pra vocês Porque essa carreira Já tá chegando no final, né? Esse é o ano da tipo Se Deus quiser, né, galera? Olha o nosso elenco Coman, Gabriel Masqueirano Tá ficando bala, mano E ainda temos 80 milhões Pro próximo episódio Então deixem sugestões Por favor Eu peço pra vocês demais Deixem sugestões Nos comentários No Rubem Neves Tocou na frente no Cabela Cabela vai virar batendo Ele tem habilidade Mas sobrou ainda Ai, caramba Cagado, cagado Toca no Gabriel Chega marcando um gol Chega marcando um gol 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 Do Sampdora Eu não sei na onde Eu vi Gabriel nessa merda Eu não vi na onde Eu tô maluco, cara Porque ele tava na posição Do Gabriel, velho Por isso que eu nem vi o nome Ele tava na posição ali Então eu achei o Gabriel, né? Mas era o Cavalheiro O Cavalheiro marca o gol De direito O Cavalheiro ainda dá pra gastar futebol Será, cara? Mas eu quero um time top, galera Não sei se o Cavalheiro Eu mantenho ele, não Deixa aí nos comentários O que vocês acham dele, né? Oxford Toca na frente no Cabela Que ele toca lá em cima E sim Não pegou no carrinho Goman Belo break do Goman Ele tocou na frente E ajeitou Cabela bate pro gol Desvia na zaga E bola na frente Bora, time Recompõe Drago Ah, vacilo, jogou Eu não toquei lá a bola Tranquilo, velho Tranquilo, mano No Cuman Cadê ele? Vai, Gabriel Vai, Gabriel Aparece, Gabriel Por favor, mano Não corre de sequência assim, cara Mas como ele dá jeito Ele sempre dá um giro Tá lá, moleque Tá lá, moleque 2x0, moleque 2x0 Aos 28 minutos Vamos lá, Gabriel Quero ver tu jogando, cara Será que eu tenho que trocar tudo de lado com o Cuman? Não, essa é a jogada do Cuman Não dá pra ele jogar do outro lado Olha a bola na frente No Pidiaca Bola na área Vai, time Gol Da Juventus Por isso que eu quero um goleiro mais chave Porque esse goleiro é muito pequeno Ele é muito pequeno Olha como ele sai Olha como ele ficou pra sair a bola Quando o cara apertou o botãozinho Carregou o cruzamento Eu já tava perto segurando pra ele sair Mas ele não saiu E o juiz apita Fim de primeiro tempo Tamo levando a melhor Tamo sendo campeão aqui Da Supercopa Primeiro título do ano, mano Nesse tempo que ele tá jogando Olha o Bailey Olha o Bailey Bola na frente Ah, não Não, jogo Não Tu não tem habilidade, mano Olha a finalização Traveia, pênalti O juizão marcou pênalti O juizão marcou pênalti Desgraçado Não foi nada Ele ainda botou a mão no bolso Será que ele tá amarelo? Não acho que não Olha a cobrança Eu vou pular pro lado esquerdo Ah, na trave É gol Ah, cara Eles empataram o jogo Que bagulho Totalmente injusto, cara Que injusto Empataram 2x2 Ah, não acredito Foi uma babaquice também O que eu fiz No ataque Veio a finalização Drago Spike Cabela Excelente jogada de habilidade Cara, já bate que tu tem habilidade Mas não foi forte com o meu quis, cara Então vamos lá Tem uma brechinha ali E é o Coman Ele bate Gol Do Sandóia Kingsley Coman Cara, esse ataque, cara Vamos lá, deixa eu ver como é que fica Galera, nosso ataque GCC É, GCC GCC, Gabriel Se ferrar tudo, né Ia no Coman Bate pro gol, Coman Não vou nem mais gritar gol Não vou nem mais gritar gol, cara Na moral Vai comemorar Vai comemorar pro Gabriel Tocou peru de time Vai comemorar pro Gabriel Porque ele não tá gostando muito de tu, né Porque tu não toca nem uma vez pra ele, cara É, velho Não tá tocando nem um pouco pro Gabriel Se tocasse ali, era o primeiro gol dele E o Juiz Abita Fim de papo E somos os grandes campeões da Supercopa da Itália Galera, agora eu vou revelar vocês Qual foi o jogador O goleiro top que eu pensei, mano Tá aí, galera Ter Stegg É um goleiro que eu pensei Cara, esse goleiro é muito bom, cara Ele não evoluiu nada no Crystal Palace Porque vai ver que não estão utilizando Como ele deveria Mas, cara Ele é um goleiro demais, cara Eu joguei com ele Eu amei jogar com ele Ele pegava tudo, mano Ele era impossível Já vou perguntar aqui Vai deixar pro próximo episódio Porque eu vou acabar isso por aqui, galera Pro próximo eu quero Um goleiro top Um lateral esquerdo top Um volante top E aí os meias lados Os dois lados, pode ser Meia direita e meia esquerda top É essa posição que eu quero Então deixa aí nos comentários, por favor Que você vai estar me ajudando Vou deixar aqui nos comentários as posições Que eu quero certinho Só que tem que ter Do jogador de alto nível, por quê? Porque quanto dinheiro nós temos? Temos 81 milhões 81 milhões eu quero Gastar tudo nessas posições Então, mano Capricha, cara Capricha Porque vai ser pra nossa série, galera Vai ser pra nossa série Então Eu vou encerrando o vídeo por aqui É claro Não esqueça de deixar o seu like Se você não deixou ainda também Se inscreve aí no canal Já começamos o ano com dois títulos Dois títulos já no começo do ano, mano Pode vir muito mais E eu vou acabar o vídeo por aqui Deixa o like Se inscreve no canal Até mais E falou! And I've been counting days To get away To see you again See you again E aí E aí E aí E aí E aí E aí